A verdadeira força do servo do Senhor não vem de si mesmo, e sim de Deus. Ninguém é forte o bastante para resolver os próprios problemas sozinho. Acompanhe agora o conselho bíblico que o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tem para compartilhar com você e sua família. Após a minha nossa vida, no livro de Juízes, no capítulo de número 6, nós vamos ver o peito do Cristo que todos nós conhecemos. Juízes, capítulo 6, versos 11 a 14. E então hoje o Senhor veio e acessou-se de baixo do carvalho, que está em obra, que merece-se a jovem a recebida. Os direitos, o seu filho, estavam alhando o trigo no lagar para o salvar, os mortígitos. E então hoje o Senhor me apareceu e me disse, o Senhor é longe, vai ao morro do outro. Mas o Senhor me respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é verdade que todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subpreendido? Porém agora o Senhor o desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor o desamparou e me disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura antiga, Deus a seja de um jovem. Seus irmãos tes importeio, de uma questão a biografia dirigindo a vida de nós. Ouê somos consagrados, podermos reiмовos e visitar a vida deste homem, o seu ritmo da vida milagre. Dizem os nossos notores, amigos nossos senhores, que a palavra dirigindo significa a lei boa. E vê o que ele fazia, e que esse era um homem que trabalha com o Senhor, trabalha com a salão, e a agricultor, estava vendo o serial. Mas vejam-se, irmãos, a hora do que ele mostrou, e o fez o que mais mostra que o rei de Israel. Vejam-se, meus irmãos, como o Deus te trabalha, na nossa vida, desde os irmãos, e os irmãos. E já, como lemos, falhando o trigo do recado, e ele já mais pensou a sua vida, e ele já ensinou o que ele, Havia um anjo acertado, acompanhando o trabalho que eles já faziam. A vida disse que hoje eu vejo, que as pessoas se machucaram, e sigam acompanhando o trabalho de Israel. Mas eu conheço, e eu começo a ver, na história de Deus, a minha esposa. Eu começo a sentir mais responsabilidade, por aqui, e eu estou fazendo o meu Deus. Por isso, por isso. O Senhor, ele está no meu Deus, mas é na hora do Senhor, que saia dentro do município do dado. E, ele profeta, que falou menos, sempre mais, e esse malotinho, é aquele que faz a obra do Senhor. E, a terra é a chance. Mas, assim, irmãos, será que nós, 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 E, nós, 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 nós E eu trabalho de Deus, o sumiço do Amazê, diz para a salvação, o projeto de Deus é a minha salvação. São os seres, os modos, eu disse que Deus tem, que Deus o sumiço de salvação, e Deus não enxergará, mas para logo enxergar a letra deles. Aê, desde o ex-multo, Vila Tornal, é o fim da vida, tem seu sonho, quando nós temos lá, o capítulo 13, e os mil diários da morte, vão ter a história de uma situação maravilhosa, duas vítimas, os seres que ganhariam, e de uma luz, 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 e de uma luz. Amém. 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 Coloque hoje a sua confiança no Senhor nosso Deus, como Gideão disse, o Senhor vos dominará. Juízes 8 e 23.